Fala pessoal, beleza? Olha só que legal. Voltei aqui na Ecorrife, do lado do Dr. Miguel. E aí, Vini. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, na correria, Vini. Maravilha. Bom, hoje pra falar de um assunto que nas últimas semanas foi muito debatido, principalmente nas redes sociais, um assunto importante, com certeza, né? Já fizemos um vídeo anteriormente falando sobre isso, quando foi liberado o grama. E dessa vez, proibiu. Então, liberou, proibiu. O que aconteceu? O que está acontecendo? Podemos até começar a dizer quem que é o grama brasileiro. Bom, Vini, muito bom. Acho que é uma historinha longa. Vamos contar desde o começo. Primeiro, quem é o grama? O grama é um peixe endêmico da costa brasileira. Ele é exclusivo do Brasil, não tem nenhum outro país. Não confundi-lo com o grama loreto, que é um cara muito parecido com ele, com alguns detalhes diferentes. Que é importado. Que é importado, que é caribenho, né? Mas o grama brasileiro é uma espécie nacional que tem uma procura muito grande. E é uma espécie que se encontrava proibida, aí foi liberado por mais ou menos um ano e agora voltou a ser proibida a sua coleta e começa. Perfeito. Um peixe muito bonito. Sim. Que chama a atenção de qualquer robista, né? E que foi bem comercializado nos últimos tempos aí. Eu digo até que pelo lance da pandemia, onde a gente teve uma redução nas importações de peixe, começou a se ver com muita frequência o grama. Eu, particularmente, vi algumas lojas com 30, 40 exemplares. Sim. Ficou muito comum esse peixe nas lojas. Sim, sem dúvida. E agora a gente recebe a mensagem de que ele tá proibido. Sim. E foi assim, bem surpresa mesmo, né? Proibida a coleta, transporte e comercialização. Exatamente. Por que isso aconteceu? Bom, vamos lá, Vini. Eu me envolvi de corpo e alma nesse processo pra batalhar pela proibição do grama. Eu sempre reforço que antes de qualquer coisa, apesar do EcoRift, mas antes de qualquer coisa, eu sou cientista e eu trabalho com ecologia de recife de coral e eu quero fazer o máximo que eu puder pra que o recife esteja bonito, seguro e saudável. E aí o que aconteceu é que antigamente a gente tinha uma lista positiva de comércio de peixes marinhos. O que significa isso? Uma lista positiva é que você só pode coletar e comercializar o que está na lista. O que não está na lista, você não pode. E o grama não estava nessa lista, né? Então o grama sempre esteve proibido. Certo. Só que aí no ano passado saiu essa nova instrução normativa que falou, bom, agora não vai ser mais uma lista positiva, vai ser uma lista negativa. Ou seja, só não vai poder coletar o que estiver na lista. O que não estiver na lista, óbvio que com as suas devidas licenças e tudo mais, você vai poder coletar. E qual foi o critério pra eles falarem quem não podia estar, quem não podia ser coletado, quem estava nessa lista negativa? As espécies que estão formalmente descritas como espécies ameaçadas. Certo. Você vai falar, ué, mas Miguel, e o grama não é uma espécie ameaçada? Não, o grama não é uma espécie ameaçada. Como assim? Espécie ameaçada é um termo técnico, tá? Quando você vai classificar o estado de conservação de uma espécie, você segue uma série de critérios e você coloca elas em categorias. Você tem três categorias de ameaça, que são os peixes que estão em categoria vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Certo. Bom, Miguel, o grama não está nessas três? Não está. Ah, então ele está numa categoria onde ele não é ameaçado. Não, também não. Ele está numa categoria diferente que se chama DD. DD é deficiente de dados. Isso significa que os critérios são necessários para enquadrar numa categoria, o grama não atende. Então não dá para pôr o grama em nenhuma categoria. Certo. O que isso significa? Que por N motivos que eu vou explicar daqui a pouco, o grama, se tivéssemos critérios adequados para enquadrá-lo, ele entraria numa categoria de espécie ameaçada, mas ele nunca esteve. Ele está numa categoria que, assim, não está em qualquer categoria nenhuma. E aí, quando saiu essa normativa, nós, a comunidade acadêmica, foi consultada sobre isso. E quando a gente viu a normativa sair, a gente viu essa brecha que liberou a coleta do grama, porque o grama não estava formalmente com uma espécie ameaçada, a gente falou, isso vai dar problema. Eu mesmo soube de um caso, de uma pessoa que me falou, um pescador da região do Nordeste, que falou, olha, eu consigo entregar 500 gramas por mês tranquilamente. Um único cara. Um único caçadorzinho ali consegue isso. Um só falou, eu consigo 500 por mês. E aí, a comunidade acadêmica se juntou e falou, a gente precisa proteger essa espécie. Porque, embora a gente não consiga enquadrar nenhuma categoria, porque faltam critérios para ela, a gente sabe todos os problemas que elas têm. E, quando a comunidade científica foi consultada sobre essa nova normativa, a ABLA, Associação Brasileira de Logística e Coriofilia, teve um grande cuidado de respeitar um desejo da comunidade científica. Que era o quê? Nessa nova normativa, se a comunidade científica apresentar evidência de que alguma outra espécie deve ser proibida também entrar nessa lista, o Ministério da Agricultura tem que acatar. Tem que acatar o que a ciência está demonstrando. E a ABLA batalhou para isso entrar na normativa com a gente. Foi um trabalho fantástico que eles fizeram. E aí, a gente foi lá, então, juntamos uma série de pesquisadores, elaboramos uma carta destinada ao Ministério da Agricultura com todas as evidências que demonstram o quê? Que o grama é uma espécie que não está formalmente ameaçada, mas por uma questão de tecnicalidade. E a gente apresentou 10 argumentos, todos... E eles correram atrás para fazer isso. Fizendo atrás, eu fui um dos líderes desse processo de elaborar essa carta com a ideia de mostrar cientificamente com provas A mais B mais C mais D que, olha, essa é uma espécie que está muito suscetível a declínio de população por conta da coleta. Então, a gente apresentou uma carta com 10 motivos diferentes. Vou listá-los aqui. Primeira coisa, o grama é uma espécie pouco fecunda. Ele produz poucos ovos. Por que isso é um problema? Porque espécies que produzem poucos ovos, quando tem uma pressão de pesca sobre elas, elas têm dificuldade de conseguir repovoar aquilo que se perdeu. Então, a tendência é que o estoque vá caindo. Segunda coisa, o grama é uma espécie que exerce cuidado parental. O macho fica ali cuidando dos ovos. E tem os trabalhos do Jonas Leite, que é um excelente pesquisador, que hoje está no Meras do Brasil, que participou com a gente na carta, que investigou o cuidado parental do grama. Ele viu que o macho fica em ninhos meio fixos. E os pescadores conhecem esses ninhos. Então, eles vão lá e pegam com facilidade. A pesca é mais direcionada e mais eficiente. Era isso que eu ia falar. Porque a gente acabou de falar que um único pescador pegou 500, não é porque tem muito, é porque é fácil de pegar. É porque é efici... Exato, eles são eficientes em achar de pegar. Porque, de repente, pegou 500, então tem muito. Não, é porque é muito fácil de pegar. Exatamente. Terceira coisa, o grama é um peixe de baixa densidade populacional. Se você vai, por exemplo, ver um cardume de um xarel, você fala, nossa, uma densidade populacional grande, olha quanto xarel. O grama não, eles não formam cardume, são populações pequenas. E a mesma coisa, quando você tem 80 peixes, uma população grande, esses 80 estão se produzindo e ela cresce bem. Mas se a população é 10, só tem 10 se produzindo, é muito mais devagarzinho. A quarta coisa, essa facilidade da coleta, não é nem a questão do ninho. É muito fácil coletar um grama, mesmo que ele não esteja no ninho, o grama, quem mergulha, já viu. Ele fica debaixo de rocha negativa, assim, e ele fica de ponta cabeça. Você passa o pulsar ali, você pega... Não tem dificuldade. Nenhuma dificuldade. Existem armadilhas também para coleta. Cheios. Tem a perda da diversidade funcional. As pessoas precisam entender que o grama tem um papel no Recife. Tem dois papéis, na verdade. Primeiro, o grama, ele é um invertívoro. Ele consome certos tipos de invertebrados e ele controla a população dos invertebrados. Se você tira o grama daquele ambiente, aquela população de invertebrados pode crescer demais, aí a presa do invertebrado diminui e gera um efeito que a gente chama de cascata trófica, onde bagunça tudo. Perfere totalmente no equilíbrio do sistema. E segundo, o grama é um peixe limpador facultativo. Você fala, Miguel, nunca ouvi falar disso, que nem o neongobe amarelo, mas isso. Ele não é um cara tão eficiente, tão comum de limpar quanto o neongobe amarelo, mas ele é um limpador facultativo de peixes maiores. E a função da limpeza é muito importante no Recife para controle de parasitas e tudo mais. E para quem é mergulhador mesmo, conhece que em alguns Recifres tem estações de limpeza. São locais onde peixes de porte grande, garopas e tudo mais, realmente vão até lá onde tem peixes limpadores que as limpam, que os limpam. Então o grama tem funções importantes no ambiente. Outra coisa preocupante para o grama. O grama é uma espécie que está sofrendo perda de hábitat. O hábitat do grama é o Recife de coral. E o grama até gosta de se esconder de vez em quando nos ramos de milé por Alcicórnus, que é o coral de fogo. Por que isso é um problema, Miguel? Primeiro, os Recifres de coral estão morrendo. Quem acompanha os problemas do branqueamento, então o hábitat do grama está reduzindo. Está complicada a situação para esse cara. Cada vez mais encurralando ele. E a milépora, que é o coral que ele gosta de ficar no meio, é o coral que sofreu 90% de mortalidade no Brasil em 2019 somente por causa de calor. Então o hábitat dele está indo embora. Outra coisa que dificulta a situação dele, ele é uma espécie endêmica. Você não tem populações de grama brasileenses trocando com a África ou com o Caribe de maneira que consiga ter um fluxo de indivíduos novos. Não, o grama está restrito aqui na costa brasileira. Acabou, não tem muito para onde ele fugir. Então ele não consegue ficar trocando. Tem a alta demanda do mercado da coreofilia. Como você mesmo bem pontuou, a pressão em cima dele é grande. No Atlântico, aqui no Brasil, a gente não tem muitos peixes coloridos comparado com o Pacífico. O grama é um dos mais coloridos. Então a pressão é muito direcionada sobre ele porque ele é um dos poucos coloridos. Reef safe, dos poucos. Reef safe, exatamente. O dos filiares é colorido, mas não dá para pôr num nano, não é reef safe e tudo mais. O grama é um dos que tica, então ele é muito visado. Segundo, a gente ainda tem uma carência de dados sobre como se comportam as populações do grama. E aí vem uma crítica que eu ouvia muito, que é uma pena, que é gente que fala, não, mas olha, esse pessoal não tem provas de que o grama teve redução populacional. Bom, vamos lá. Na área de proteção ambiental de Itamandaré, o grama era comum. E é uma região que, embora a pesca seja proibida, infelizmente a gente sabe que no Brasil a proibição não significa que as pessoas vão cumprir a lei, elas descumprem a lei totalmente, o grama não está mais presente. O grama foi removido daquela região. Ah, mas calma aí, mas isso é naquela região. Na minha região eu estou vendo que está cheio. Bom, primeira pergunta. Está cheio? Você está vendo 40 agora? Mas antigamente tinha 200. Então agora pode parecer muito, mas é de 200, cai para 40, daqui a pouco vai ter 10. Então pode parecer cheio para você, mas perto do que já foi não é cheio. Segunda coisa, ah, mas na minha nem sempre teve muita coisa. Bom, esses organismos eles trocam, propagam, como é que eu falo isso? O grama se reproduz aqui e a larvinha dele, em vez de nascer aqui e ficar aqui, ela vai parar aqui. Então muitas vezes aqui está recebendo muitas larvinhas e está ficando sempre bem populoso, mas é aqui que está diminuindo. A sua pressão de pesca aqui faz diminuir aqui. E isso é uma coisa muito complicada que as pessoas precisam entender. O ambiente marinho, ele é todo conectado. Por isso que tem uma ciência importante na oceanografia, que é a conectividade, entender como se relaciona os ambientes. Então não é porque você está tirando daqui que o problema só está sendo causado aqui. De vez em quando você nem nota o problema tanto aqui. O problema está ficando maior aqui. Então para ter essa visão completa, precisaria avaliar o estado da população do grama na costa inteira. O que não foi feito. Por isso que tem uma ausência de dados em grande escala para o grama. E por fim, o que eu falo, que é uma das outras coisas preocupantes, é que não existe cultivo comercial de grama brasileiro. Então assim, você veja o caso do elacatinos figa, o neongobi amarelo. Tem coleta, é ruim, essa é uma espécie ameaçada, proibida. Mas tem gente cultivando aqui, a própria Corrife cultiva. E aí isso daí consegue combater um pouquinho. Você compra o cultivado, não precisa comprar o coletado. Não existe cultivo comercial do grama. Então se você soma tudo isso daí, você tem um cenário muito negativo para essa espécie. É um cenário desastroso. E aí eu fico preocupado, porque o aquarista que compra o grama, sabendo de tudo isso, ou ignorante a tudo isso, ele está fazendo um mal. E se a gente faz o aquarismo do mal, universidades, órgãos ambientais, governo, todo mundo vai falar, esse ramo do aquarismo é um ramo de marginais, não queremos nada com vocês, vamos só impor maior restrição a vocês. Se o aquarismo quiser ser do bem, o aquarismo precisa respeitar as leis, ser sustentável e ser amigo da natureza. Gente, se o aquário destrói o recife de coral, não vai ter organismo de recife de coral para pôr no aquário. Então o aquarismo precisa entender que o próprio aquarismo só tem futuro com o recife saudável. Perfeito. Bom, ficou bem claro a importância da conservação do grama e os motivos para a paralisação do comércio dele. Agora, aquele aquarista que já está olhando esse vídeo e falando, caraca, eu comprei, qual que é a ação? Excelente pergunta. Olha, o aquarista que comprou já foi, o aquarista não receberá nenhum tipo de sanção ou multa do Ibama. O aquarista tem a obrigação moral de dar um bom hábitat para aquele grama para o resto da vida dele, ou seja, um bom aquário, com boa qualidade de água, bem alimentado, sem ficar confinado, sem apanhar outros peixes e fazer com que aquele peixe tenha a vida mais tranquila e mais longa possível no aquário. É só o que o aquarista pode fazer. E agora falar, hum, essa é uma espécie proibida, eu quero ser um aquarista responsável, então eu não vou comprar mais essa espécie, mesmo se ela estiver sendo coletada ilegalmente e vou orientar e divulgar isso para que meus colegas aquaristas também não o façam. Perfeito, maravilha. Bom, agora você falou em reprodução em cativeiro, né? Esse é algum objetivo da EcoRif? Alguma outra empresa que você conhece que está vendo isso? Ou por enquanto não, não existe essa possibilidade? Olha, de outras empresas, eu conheço pelo menos duas ou três outras iniciativas no Brasil que estão tentando reproduzir o grama. Algumas são iniciativas acadêmicas, querem conhecer mais o peixe, outras são iniciativas comerciais. A EcoRif nunca teve a pretensão de cultivar o grama, né? Sinceramente eu não vejo um benefício comercial grande para produzir o grama. Mas agora que a gente fez, eu como cientista, fiz essa batalha toda, que depois de um ano a gente conseguiu vencer para proibir o grama, mesmo se o grama for a coisa mais lucrativa do mundo, a EcoRif não vai produzir, porque isso configura-se um conflito de interesse para mim. Então, se eu me envolver na proibição, eu não posso me beneficiar disso. Então, mesmo se o grama virar uma coisa muito rentável, a EcoRif nunca vai produzir o grama. Acabou. A gente pode brincar com o grama Loreto lá na frente, o grama Melacar, o grama Brasilienses nunca vai ser produzido na EcoRif por conta disso. Mas é eu que eu sempre falo. Eu amo a EcoRif, é um filho meu. Mas antes da EcoRif eu sou um acadêmico, eu sou um cientista que batalha pela preservação do Recife de Coral. Então, a preservação do Recife tem que estar na frente do meu ganho financeiro. Então, a EcoRif nunca vai produzir grama Brasilienses de maneira alguma. Mas as empresas que decidirem fazer isso serão bem vistas, com certeza. Eu dou o maior apoio para essas empresas, espero que consigam, porque infelizmente, Vini, a gente sabe como é no Brasil. Vai proibir, vai diminuir a coleta, porque muitas lojas vão ficar com medo de comprar, porque vem uma fiscalização, toma uma multa. Mas sempre tem quem coleta e sempre tem quem compra. Então, o comércio do grama vai continuar. Se alguma empresa conseguir produzir, tiver um volume grande, e conseguir competir com o coletado, e aí começar a diminuir a coleta, essa empresa está de parabéns e merece todos os louros e tudo mais. Então, temos que dar força. Inclusive, isso é uma coisa que ficou muito clara. Na instituição normativa nova, é que o governo e a academia dão apoio para que se desenvolva protocolos de cultivo e que se estabeleça comercialmente o cultivo de grama para combater. E eu gostaria só de ser justo, desculpa mudar levemente de assunto, esse documento que saiu, que a gente, essa carta, que a gente entregou, que culminou na proibição da coleta do grama, não é mérito só da comunidade científica. É o mérito da ABLA, que é a Associação Brasileira de Loja Corofilia, que é extremamente correta e justa. É mérito da Secretaria de Agricultura e Pesca, com a nossa Inácia Incansável, que batalhou por isso. E da Sociedade Brasileira de Citeologia, que apoiou a iniciativa acadêmica e assinou por trás, e ela que pleiteou no governo, na proibição do grama, representando a sociedade acadêmica. Então foram vários órgãos diferentes, que conseguiram batalhar por uma coisa que, sinceramente, é fazer o bem para a natureza. Miguel, eu acabei de perguntar do aquarista, que tem lá o peixe na casa dele. Resposta perfeita. Agora, o lojista, que tem uma bateria, que às vezes tem 1, 2, 3, 4, 10, 20. Qual que é a ação que o lojista deve tomar? Já que ele não pode mais vender, está proibido. E nem movimentar, nem devolver para o oceano. Exato. Então, o lojista... Vamos interpretar o que está escrito ali na portaria que foi publicada da Agricultura e do Ibama. A coleta, transporte e comércio do grama estará proibido a partir de 1º de outubro. O que eles não especificam é o seguinte. O que é fato, que a gente entende? Se o lojista tiver um peixe que foi coletado depois de 1º de outubro, aquilo é rigorosamente legal. A pergunta que não ficou clara na lei e não está clara é o seguinte. Mas e se eu comprei antes da proibição? Eu tenho uma nota fiscal que mostra antes da proibição? Será que quando chegar em 1º de outubro eu posso vender ou não? Isso não está claro na lei. Talvez tenha fiscais que vão ter um entendimento e talvez tenha outro. O que eu faria se eu fosse lojista para ficar seguro? Eu venderia tudo até 30 de setembro. Se sobrar em estoque, eu doaria. Pelo amor de Deus, como você muito bem falou, nada de soltar no oceano. Isso vai gerar mais problemas ambientais. Nada, pelo amor de Deus, de sacrificar e eutanasiar peixe. Então assim, se o lojista chegou 1º de outubro e está com um grama lá, para não correr risco, eu ligaria para os meus aquaristas favoritos, mais cuidadosos. Eu falaria, meu cara, eu tenho um grama aqui, estou dando de presença. Você que é um bom aquarista, que eu tenho certeza que vai cuidar com carinho, esse aqui vai para você. É o que eu faria. Agora é um símbolo aí. Exatamente, é o que eu faria. Perfeito, cara. Eu acho que é isso aí, Miguel. Recado dado, dúvidas tiradas. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Você que tem um grama brasiliense, cuida com muito carinho, porque esse cara aí está passando mó barra no oceano. E se ele está no seu aquário, cuida dele com muita dedicação. E uma coisinha que eu ia te pedir só, Vini. A carta que foi entregue com todas as argumentações científicas, pautadas em evidências científicas e tudo mais, se você puder disponibilizar, porque é público... Vai estar um link aqui na descrição. Basta clicar, eu já li, está bem interessante. Tem todos os detalhes ali. O Miguel resumiu bem, mas ali está bem legal, né? Está bem explicadinho, cara. Exatamente. É isso aí agora? Combinado, Vini. Miguel, obrigado mais uma vez e tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.